Como se fosse o último dia A sua luz perguntada Quem é que pode ter certeza Que o futuro acontecerá Ninguém sabe, ninguém viu Ninguém sabe, ninguém viu Ninguém sabe, ninguém viu Só Deus sabe Ninguém sabe, ninguém viu Ninguém sabe, ninguém viu Ninguém sabe, ninguém viu Só Deus sabe Se você tem uma boa esposa Trace-a com carinho Se for possível todo dia Acorde ela com beijinhos Se é sua melhor amiga E é leal e companheira Se sempre esteve com você É uma grande guerreira Abrace e beije os seus filhos Sem hesitar Tire tempo, fique com eles Sem se apressar Esse é o maior legado Que você pode lhes deixar Essa é uma grande riqueza Que você pode conquistar Porque o futuro ninguém viu Ninguém sabe, ninguém viu Ninguém sabe, ninguém viu Só Deus sabe Porque o futuro ninguém viu Ninguém sabe, ninguém viu Ninguém sabe, ninguém viu Só Deus sabe, ninguém viu Resumindo amigo Cuide bem dos seus Não deixe pra amanhã Ensine a eles hoje sobre Deus Honre pai e mãe Para que você possa ser feliz Desenvolva forte fé O homem sem fé é infeliz Mesmo quem te fez o mal Trate-os com amor Não se vingue, não se vingue Não se vingue, não se ire Não guarde rancor Quem sabe, não se vingue, não se vingue Não se arrepender Não se vingue, não se vingue De todas as injustiças Porque o futuro ninguém viu Porque o futuro ninguém viu Ninguém sabe, ninguém viu Ninguém sabe, ninguém viu Só Deus sabe